Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GrauPoCV Unboxing Hoje eu vou fazer o unboxing pra vocês de um kit de farol de LED que eu comprei pra instalar aqui no meu carro, beleza? Como vocês já sabem, esse aqui é o nosso abridor oficial do canal Vou deixar o link aí também pra quem quiser Então aqui ó A lâmpada As lanterninhas Vamos ver aqui ó Então aqui a gente tem a lanterna Que ele chamou Que fica ali só a lanterninha Duas Ok Aqui O farol alto e o farol baixo Duas aqui ó Beleza? E aqui também são alguns kits de lâmpadas internas De LED também É lâmpada Lâmpada de ré Tá? Essa aqui deve ser a lâmpada do É quando abre a porta acende, né? Esse daqui se não me engano são as duas lâmpadas de ré E LED Ah, esse daqui são os pininhos Na verdade Na verdade A lanterna são esses daqui E o farol baixo e o farol alto Ok? E esses dois aqui também Agora eu não lembro o que que é Ah, esse aqui é a luzinha de ré Luzinha de ré não Luz de placa Tá bom? Então é isso aqui Depois eu vou fazer um vídeo específico Instalando cada um Dos Da Dos leds e das lanternas aqui Então é isso pessoal Quem Curtiu Deixa o like aí no canal Quem não for se inscrito Se inscreve, tá? Não esquece de ativar o sininho Pra receber todas as notificações E também Fique ligado pros próximos vídeos Que eu vou mostrar Instalando cada uma É Das lâmpadas aqui No carro Beleza? Valeu!